Fala galera, aqui quem fala é o Diego Lima da cidade de Sobral no Ceará e eu queria fazer um convite especial a cada um de vocês amantes da sinuca queria pedir para que vocês fossem até o YouTube, seguissem o canal Eliano Sobral é um canal novo que está trazendo os grandes nomes da atualidade da sinuca brasileira Baianil de Malá, Lourinho de Fortaleza, já deixaram lá o recado e vocês podem conferir no canal Então, o canal é inovador, trazendo e acompanhando os jogos dessas feras da nossa sinuca nacional Beleza? Forte abraço, valeu!